O Paraná tem um governo amigo das cidades, que constrói um estado ainda mais moderno e inovador. Só na área da educação, são mais de 199 milhões em investimentos, com 422 obras em todo o estado e 284 delas concluídas. São obras como construções, reformas e ampliações. O governo do estado faz a economia girar com inovação, agilidade e trabalho. Um governo próximo de todos os paranaenses. Paraná, terra de gente que trabalha. Paraná, terra de gente que trabalha.